Gintama vem para o Brasil? Será? Se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês, meus amigos e amigas mangaláticos. Hoje trazendo um pouquinho de Gintama, uma das obras mais pedidas, uma das obras mais esquisitas já feitas. Mas antes de eu falar, inscrito mangalático, manda o like para ajudar o canal. Se você é novo, se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Escrito por Hideaki Sorashi, publicado na Shonen Jump, Gintama se tornou popular no Japão, não só pelo seu enredo, que segue um número padrão, mas sim pelo seu humor e pelas sátiras da cultura japonesa. A primeira revista saiu em dezembro de 2003 e é publicado até os dias de hoje, então é uma obra bem extensa. O anime tem direção de Yoshifujita e segue a linha do mangá, sempre com boas pitadas de humor. Um bom exemplo aí do humor de Gintama ou Gintama, como vocês preferirem, são as sátiras feitas a animes famosos como Dragon Ball, One Piece, Bleach, Yu Yu Hakusho, Rurouni Kenshin. Na história de Gintama, o Japão foi invadido por aliens, os amantos, seres que apesar de toda a sua tecnologia bem avançada, eles desprezam os humanos, vivem completamente separados e os tratam como lixo. Então com a chegada dos amantos, desses alienígenas, todos os samurais, que é na era Meijiri que eles chegaram, foram obrigados a desistir de suas espadas. O mangá começa 20 anos depois dos amantos terem chegado à terra, poucos anos depois da fim da guerra anti-amanto. Então teve uma guerra também entre os samurais e os alienígenas. E seguimos a história de um ex-samurai chamado Sakata Jintoki, que juntamente com Shimura Shimpashi e Yato Kagura trabalha na Yoruzha Jinchan, uma agência que faz tudo por dinheiro, faz de tudo mesmo. Então cada episódio eles estão fazendo um trabalho diferente. Na maioria das vezes ficando aí no top 5 de venda das séries, best-sellers e tudo mais. Durante muito tempo também foi lir de venda no exterior, mundo afora. E apesar de todo esse enredo, Jintama é uma série pra rir, é uma série pra descontração que conta com várias referências da cultura pop japonesa, que vão de animes a telenovelas, passando por filmes e acontecimentos de vários lugares da sociedade japonesa dos dias de hoje. O personagem principal, por exemplo, muitas vezes sonha em aprender a usar Bankai, que é um poder supremo que é liberado da espada do anime Bleach. Um mangá e um anime que com certeza proporciona muita diversão pra você. Quais as chances desse mangá vir para o Brasil? Bom, tem uma dificuldade muito grande de tradução esse mangá. Começando aí pelas anomatopeias e as piadas. Então metade da comédia que você vende em Jintama é só entendida por quem tem, digamos, um pouco de conhecimento da cultura japonesa. Como eu falei, faz referências a novelas, a costumes, programa de TV local. Então ficaria muito complicado uma tradução dessas piadas no contexto de hoje. Talvez se fosse alguma coisa estilo Yu Yu Hakusho, aquela dublagem clássica, a qual pegaram, a dublagem colocaram conceitos aqui do Brasil, como por exemplo o pessoal gritando, ah, eu sou Toguro, daquela música, ah, eu tô maluco. Talvez desse certo. Mas não sei se seria tão bem aceito nos dias de hoje, a mudança aí das falas do texto original, colocando algumas coisas aqui do Brasil. Por exemplo, vai fazer uma sátira da Ana Maria Braga. Então essa é a maior dificuldade de Jintama vir para o Brasil. A tradução de algumas piadas que simplesmente você não vai entender o que pode acarretar em perda de público, já que nem todo mundo conhece a fundo a cultura japonesa. Mesmo para quem lê muito mangá ou muito anime, é muito difícil você conhecer os programas de TV local, por exemplo, ou os jornais, ou as novelas que passam. Bem complicado. Então as chances de Jintama virem para o Brasil, além da sua extensão da obra, está nesse ponto de tradução. Eu queria muito que Jintama viesse, queria mesmo. Eu tenho aquela chaminha de esperança ali no fundo, guardado, mas eu acho bem complicado, bem difícil. Mas quem sabe, né? Trouxeram o Jojo, trouxeram o Hokuto no Ken e não espero mais nada. E você, gosta de Jintama? Você se diverte lá com as sátiras que eles fazem? É muito louco. Todo episódio eles fazem alguma coisa diferente. Um dia é entregador, outro dia é assassino, outro dia faz alguma outra coisa. Vale a pena você conhecer. Tenho certeza que vai ser uma ótima válvula de escape aí para você que só está lendo coisa pesada, está lendo muito Sene, muito Drão, muito Josei, está chorando muito. Vai se divertir um pouquinho com Jintama, que tem histórias bem legais, bem divertidas. Talvez eu pegue um especial e coloque desses episódios com umas sátiras bem legais. principalmente dos animes mais famosos, né? Yu Hakusho, Naruto, Dragon Ball. Talvez eu traga alguma coisa aí desses episódios, porque não dá para fazer reviews de episódios. Porque é muita coisa, tá? Deve estar no episódio 300 ou 400. Nessa faixa já que está o anime de Jintama. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse singelo vídeo aí sobre Jintama. Espero que venha para o Brasil mais uma dificuldade muito alta que aflige esse mangá para ser traduzido. O torna quase impossível de ser publicado aqui. E é isso. Fiquem ligados. Até a próxima. Valeu e fui.